O presidente Lula colocou em dúvida hoje o plano de uma facção criminosa que pretendia sequestrar o ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro. Ontem a Polícia Federal prendeu nove pessoas suspeitas de planejar o ataque a autoridades brasileiras. A declaração do presidente Lula foi dada durante um evento no Rio de Janeiro. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação e se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. O senador Sérgio Moro reagiu à fala do presidente. Hoje fui surpreendido com a fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão me apresentando segurança a mim e a minha família estão fazendo. A primeira pergunta que o senhor cabe responder diante das suas declarações de hoje é se o senhor tem ou não tem decência. As investigações mostraram que a facção acompanhava a rotina de Moro e da família dele desde janeiro, que pretendia praticar o crime durante as últimas eleições. Os bandidos chegaram a monitorar o local de votação do atual senador. O PCC teria investido pelo menos 3 milhões de reais para executar o plano. Cotado para uma vaga do Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin tem sofrido as consequências do rompimento com o sogro, amigo pessoal do presidente Lula. Ele recebeu a solidariedade de colegas que criticam o uso de questões familiares para prejudicar a candidatura. Ricardo Lewandowski deixa o cargo em maio. O ministro é o principal aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal. Para substituí-lo, foram sugeridos mais de 15 nomes. Mas Lula avalia apenas dois. Os advogados Cristiano Zanin e Manuel Carlos de Almeida Neto. Zanin é um amigo pessoal de Lula e foi seu defensor durante a investigação da Lava Jato. Já Almeida Neto é o candidato favorito de Lewandowski. Ele foi assessor do ministro no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, onde atuou como secretário-geral da presidência. Segundo interlocutores de Lula, o escolhido deve ser Almeida Neto. O objetivo é prestigiar Lewandowski. Mas o nome de Zanin deve voltar em outubro, quando a presidente do STF, ministra Rosa Weber, vai deixar a corte. Assim como Lewandowski, Rosa completará 75 anos e deve se aposentar por idade. Além disso, um impasse familiar criou embaraços para a campanha de Zanin. Ele cortou laços com seu sogro, o advogado Roberto Teixeira, que é um aliado de longa data de Lula. O atrito por questões pessoais ganhou contornos profissionais devido a uma disputa por honorários avaliados em quase 9 milhões de reais. Nesta quarta-feira, um grupo de 250 advogados divulgou uma carta de solidariedade a Cristiano Zanin, em razão dos ataques que referido profissional vem sofrendo e que se valem de questões familiares para tentar macular a sua imagem. Entre os que assinaram o documento está Manuel Carlos de Almeida Neto. Há uma questão que transcende o que o presidente pode fazer e essa questão é o que o presidente deve fazer. Qual é a melhor escolha? O que nós aprendemos nos últimos 30 anos é que o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal qualquer. Ele é um tribunal que julga os principais casos de interesse da República. Nos últimos quatro anos foi um defensor intransigente da democracia. Portanto, o presidente tem uma obrigação de fazer.